Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com desde o Atari e os personagens do jogo Lego Senhor dos Anéis Chegando no final, chegando no final, por que? Vou mostrar aqui ó A gente já tem tudo, aqui são jogadores que a gente vai customizar né, esses mais escuros Tem esse aqui que eu não sei como é que vai desbloquear, mas ele vai aparecer qualquer hora dessa aí Né, porque não tem mais quase nada pra fazer no jogo E no último vídeo a gente desbloqueou o ferreiro, olha aí É... pra desbloquear o ferreiro, você precisa, é difícil hein Você precisa ter todos os projetos de ferreiro ali, todos os planos de ferreiro ali ó, 30 barra 30 E você também precisa ir lá em Bri e forjar as armas Quer dizer, você precisa ter todos os objetos de mitril aqui nos seus tesouros Tesouros aqui ó Tem que ter todos os de mitril, os 30 E pra isso você precisa de todos os projetos também de mitril né Beleza? Quando você forjar o último, automaticamente ele desbloqueia aí o ferreiro Ah, e também pra você fazer todos os... Todos os objetos de mitril, você vai precisar do que? De todos os blocos de mitril do jogo, os 250 Que eles dão certinho ali É... o valor De blocos de mitril pra você conseguir forjar os 30 projetos Beleza? Se tiver complicado, é só acompanhar indo desde o atalho aí Os blocos... os projetos de ferreiro E a pegação dos blocos de mitril que você vai conseguir uma boa Bota aí É... o momento que desbloqueou o ferreiro aí Aí, fechei toda a partilheirinha lá, ficou tudo verde Olha que da hora, mano Ah, estou emocionado Olha aí Que louco, hein Espada de gelo de mitril Ah, tenho tudo Yes E desbloqueei o ferreiro também Haha E ganhei um monte de conquista, velho Aí, tá vendo? No momento em que eu forjei o último artefato aí O último tesouro de mitril aí O último projeto Se for essa espada muito louca aqui que congela os outros Com licença, moço Obrigado Ih, morri Ofrei fazer mal pros outros, tá vendo? Quando eu forjei essa espada aqui Ih, o cara caiu lá pra baixo É... eu desbloqueei o ferreiro Vamos ver então como é que é o personagem Você não precisa fazer nada, ó Desbloqueou, ele já vem aqui Não precisa comprar nada O ferreiro aí É o terceiro anão do jogo, ó Ele tem Logicamente os poderes do... Dos anões, né? E ele tem... Mano, e ele é muito louco Ele usa essa roupa aqui Ele parece um motoqueiro, né? Tem um estilo... Estilo meio motoqueiro aqui, ó É muito da hora Muito legal o ferreiro E a gente vê ele o jogo inteiro aí, né, mano Fazendo lá nossos... Projetos de mitril E só no finalzinho A gente vai descobrir que pode jogar com ele Um dos personagens mais difíceis de pegar, né? Por tudo isso aí que eu já expliquei Tanta coisa que você tem que ter É quase um... Equivalente do Stan Lee É quase o Deadpool, né? Se fosse o Lego Marvel Ou o ferreiro Bom, estou feliz Ele vem com o martelo de ferreiro dele ali Bem louco E é um anão, né? Os anões são sempre legais Mas infelizmente no Senhor dos Anéis Eles não aparecem tanto Então a gente só tem o ferreiro O Gloin E o próprio Guine de anão O resto é tudo Hobbit E... Humano e outras raças aí Elfo e tal Bacana? Bom Esse foi aí um desbloqueio muito especial Do ferreirinho Ferreirinha Ferreirinha pra vocês aí Espero que você tenha gostado Comenta aí pra eu saber Qual é a sua opinião Sobre esse vídeo Sobre esse desbloqueio E aguarde aí A continuação dessa saga Que ainda tem coisa pra rolar Ainda tem 2% do jogo Mas tem... Vamos dizer aí Pelo menos uns 5 vídeos pela frente Pra gente terminar a série, beleza? Muito obrigado inscritos no canal Se você ainda não é inscrito Tá aqui pela primeira vez Dá uma olhada lá no Desde o Atari O canal com mais de 2 mil vídeos Trazendo todos os detalhes Do seu jogo Lego favorito Valeu rapaziada Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau, tchau Tchau, tchau